Salve galera do bimim, belezinha, vamos aí na sequência aí da aula 1, já pra nossa aula 2, que vai ter mão na massa pra caralho, tá? Mas antes, né, nós temos que, é claro, conhecer alguns conceitos aqui, pois iremos falar sobre o modo principal do bagulho todo do Node que a gente usa pra web. Que é o HTTP, né, lógico, Hypertext Transfer Protocol, aham, malandro, certo? Então o que ele é? Ele é o principal modo das aplicações web, velho, porque você precisa levantar um servidor HTTP para servir os seus sistemas, né? Então ele trabalha com diversas funcionalidades aí do protocolo HTTP, que logicamente não poderemos abranger todas nesse curso, né? Principalmente nessa aula, tá? Então, ele é um módulo nativo, o HTTP, você não precisa instalar nada para utilizá-lo, tá certo? Então, como que nós utilizamos esse modo HTTP? Mas isso é muito simples, fio. É só dar um require com o nome do modo, então require HTTP, como estamos vendo aí no slide, olha que fácil, né? Mas antes, nós programarmos, vamos ver mais algumas coisinhas antes sobre o HTTP, tá bom? Então, olha, veja bem que comigo, que a cada vez que você faz uma requisição, você tem que enviar nessa requisição um cabeçalho, tá? É um cabeçalho com campos, ali está no plural cabeçalhos, como se fossem vários, mas na verdade é um cabeçalho com vários campos, correto? Então, veja, um exemplozinho, quando você faz um GET, o que é que ele envia para o servidor? Basicamente é isso aqui, ó, tá? O que nos importa agora é essa primeira linha, o GET HTTP 1.1, tá? Que é o protocolo, essa versão ainda não está sendo usada 2, né? Não vem ao caso. Mas, então, olha, é um GET, que é um verbo desse protocolo HTTP, tá? E olha o retorno do servidor para você, ele deu um HTTP ali, 1.1, 200, ok? Isso também que é o mais importante para a gente do retorno, porque é o código do retorno do servidor, esse 200, que nós vamos falar também dele, né? Então, veja ali, ó, 200, ok? É o nosso código de status da nossa resposta, certo? E, lógico, né, que a gente viu, então, que vai o verbo HTTP nessa requisição, falando o que ela faz, tá? Então, vamos entender quais são esses verbos, os seus métodos, né? Bom, então, o HTTP, ele possui um conjunto desses métodos, a gente pode chamar de verbos, né? Que, como o cliente, pode invocar. Como uma requisição vai fazer, vai requisitar no servidor, depende de qual verbo você está executando, tá? Então, vamos ver alguns mais executados, mais usados, né? Então, o GET, por exemplo, que é o mais usado, com certeza, pois ele faz a busca, né, das informações. Então, ele requisita, isso é bem como a gente vê as coisas na API, ó. A representação do recurso especificado. Então, você pode, o recurso, tá? É o que? Um usuário, uma cerveja, um pokémon, alguma coisa assim, você pode especificar e pegar diretamente essa representação desse recurso, que, na verdade, são seus valores, né? Não é o recurso em si, ok? Então, você veja ali, ó, o recurso, ele pode ter várias representações. Então, a representação é o que você recebe. Eu tenho lá, por exemplo, um array em PHP. Eu não vou te entregar um array em PHP. Eu posso retornar em XML, ou em JSON, ou em CSV, ou em Motherfucker, certo? Certo? Entendeu? Então, a representação é como você entrega essa informação para o teu usuário. O head. O head, ele retorna os cabeçalhos, uma resposta, tá? Isso a gente não vai também utilizar agora. Node, o mais importante é o get e o post, olha só. Esses são os dois que você tem no seu formulário no HTML, tá? Você só tem get post. E nós vamos aprender no Node como é que nós podemos enviar, então, um get post e tratar como put delete, que a gente vai ver aqui mais pra frente. Por que o post? O post, ele é importante porque ele, na verdade, vai criar uma informação lá pra você. Então, ele envia, né? Uma, uma, dados pro seu servidor. É, o put, o que que ele faz, né? Ele requisita essa entidade, só que ele já tem que ser modificado, é, ele já tem que ser existido lá. Então, você modifica essa, desculpa, caralho, essa entidade. Aí, caceta. Então, assim, o put, ele faz o quê? Ele modifica ali e tal, e também pode criar, tá? Lembrando que é bem parecido com o nosso save, né? Lá no MongoDB. Tá? Então, basicamente, ali, ó, é, ele vai, é, trabalhar em recursos já existentes. A gente vai trabalhar com ele em coisas já existentes. Só pra deixar uma dica pra vocês, tá? O post é quando não existe, o put vai ser quando existir, a gente vai trabalhar dessa forma. O delete, ela, obviamente, que vai remover o que você está especificando lá, qual é a entidade especificada, né? O trace, ele faz o quê? Ele dá um trust route, por exemplo, da sua requisição e vê se passou por proxy, passou por outros intermediários, né? A sua requisição. O options, ele retorna o quê? Os métodos que o servidor suporta. Então, pra você ver se ele suporta o quê? Um put, um delete da vida, né? O patch, o que que ele faz? O patch, ele aplica modificações baciais a um recurso, porém, nós não vamos utilizar ele, mas ele também é interessante. Tá? E, é, como a gente vai fazer um CRUD inicial, que o que que é o tal do CRUD? É create, retrieve, update e delete. Que são as quatro, é, ações essenciais em qualquer sistema, né? Entenderam? E isso, então, que é o create, retrieve, read, update, delete, que é o nosso CRUD, que é o que vocês vão explicar aí também lá no nosso exercício final dessa aula. Você vai ter que explicar quais são os verbos usados que a gente vai aí futuramente aplicá-los no nosso código. Tá bom? Então, vamos para os status codes, que são esses códigos de retorno, de status do nosso servidor, tá? Então, eles são compostos pelo quê? Por três dígitos, né? Que seguem um formato padrão. Padrão. Ali, que você sabe, você recebe ele, você sabe que o servidor tá te respondendo com isso, tá? Por isso, essa padronização desses códigos. Então, vamos ver como é a divisão deles. Veja bem. Então, eles são divididos em cinco grupos. Um, dois, três, é, o 100, 200, 300, 400, 500, tá? Então, os que comportam no 100 são os informacionais. Aí, uma informação que ele tá te entregando, né? Ó, ele só vai informar que foi recebida, mas a gente nem trabalha com esses códigos aí, tá? A gente vai trabalhar mais, agora, é com os de 200, ó. 200 é sucesso. Ah, maluco! Você sabe o que é ali, 200, ok, que a gente viu lá, então, é o retorno de sucesso, né? E, quais são os outros, né? Além do 200, ok, ali, você, é, bom, vai ter vários outros. Você vai ver isso aí, a gente tem até uma pay pra consultar mais pra frente, vou mostrar pra vocês, né? Então, ok, motherfucker, 200. O 300, qual que é? São códigos de redirecionamento, né? Então, ele vai avisar, é, pelo cabeçalho que aquela tua URL mudou para outra, tá? Isso é muito importante pra SEO, em vez de você fazer redirecionamento direto ali, com JavaScript, eu já fiz muitos disso, eu sei, né? Mas você fazer um pelo servidor e tal, certinho, com, com, é, o 300, e aí você tem 302, tem 301, etc, né? Por exemplo, o 302, que é o movido temporariamente. Então, você pode dizer lá que tua URL, tipo, aquele momento, por um tempo lá, ela tá em outro, outro domingo, né? Então, não é que ela foi mudada direto pra sempre e você pode ir lá, é, pegar o valor novo e sobrescrever o antigo. O código movido temporariamente, você não vai fazer isso, né? Ele vai ficar visitando o endereço original ainda. O erro do cliente, eu esqueci de colocar o 301, que é movido pra sempre, como é? Permanentemente, mas tudo bem. 301, permanentemente, 302, temporariamente. O erro do cliente, que começa com 400, aí a gente já conhece alguns, né? Que, então, é, isso aí é o que a gente vai, mais que a gente vai tratar no nosso cliente. Principalmente quando a gente estiver no front-end, certo? Bom, 401, o que que ele é? Ele é não autorizado, ou seja, ele bloqueia, não deixa ninguém acessar, muito menos robôs de indexação de busca, né? Ou 403, proibido. Ou, é isso, ou não autorizado, desculpa, eu falei proibido, né? O proibido também, 403, 404. Esse é conhecido, né? Esse, bicho, manhã. É o código de retorno, que pode ser que uma página, um arquivo, um motherfucker, não exista lá no servidor. E, normalmente, a gente coloca isso como um erro lá, bonitinho, no nosso sistema também, porque pra identificar que o cara não encontrou, principalmente que a página é como um state do nosso sistema, né? É uma visão do nosso sistema, então, se ele não encontrar, a gente vai retornar o 404 sempre, né? E os erros de 500, que são erros do servidor. Como é que nós fazemos isso aí, então? Quais são, né, esses erros do servidor? Cara, aí, ixi, aí é brincadeira, né? Porque qualquer erro, você vai poder retornar lá o 500, que é erro interno da vida, ó. 500, erro interno do servidor, tipo, foda-se, meu irmão, foda-se você, né? Ah, tá, fazer o quê? Ó o 503, por exemplo, serviço indisponível. Lá, meu pegamento não tá sonando, eu vou lá, cada aquisição dele, eu posso colocar um 503, por exemplo. Tá certo? E aí, eu deixo uma lista de todos os códigos de status aí, pra vocês acessarem. É, e conhecerem um pouquinho mais do nosso protocolo HTTP. Ah, é, olha só que beleza. Temos uma API para buscar os códigos dos gatos. É, temos uma API, ó. Status Code Felino, vamos ver? Ó, HTTP.cat. Aí, você coloca o status code aqui, ó. Aqui, desculpa. Ó lá. Certo? Então, dá pra vocês brincarem, legal. A gente vai fazer uns códigos com isso aí depois também. Ok? Então, pra ficar bem claro aí, essa parte de métodos status codes que vamos usar bastante ainda durante o nosso curso. Agora, vamos por uma parte muito importante ali no nosso curso, porque ele é a base do nosso sistema, tá? Que é a nossa função do Create Server. O que ela vai fazer, então, no Node.js. Antes de tudo, eu quero que você crie aí um diretório, uma pasta nova pro nosso workshop, para que você salve os arquivos dentro dela. Fica bem organizado, tá bom? Então, ali, ó. Pode colocar o nome como workshop bimim, barra Node.js, faz favor. Tá? E a gente deixa o negócio mais padronizado entre todos os alunos. Tá? Então, o que nós iremos fazer? Vamos iniciar um servidor HTTP, utilizando essa função Create Server, tá? Onde ela recebe uma função com dois parâmetros, que é o Request e o Response. Como é que é, então, esse código para a gente levantar o servidor e a gente vai lá para o terminal já já, tá? Quero que você salve esse código aqui como helloWorld.js, tá? Para que eu possa explicar certinho o que está acontecendo em cada linha. Vamos para o terminal rodá-lo. Então, aqui, no terminal, basta executar Node.helloWorld, certo? Que é esse arquivo que você acabou de salvar aí, ó. Então, servidor rodando em localhost 3.000, então vamos lá. Aqui, ó, servidor no localhost 3.000, ó lá, escrito bimim, certo? Por quê? Porque nós estamos retornando aqui no helloWorld, né? Com o response write falando bimim, certo? Então, vamos explicar o que é cada linha desse nosso arquivo aí. Bom, além dessa forma aqui, só para dar um exemplo, nós também podemos escrever assim, ó, separando a nossa função do Create Server, tá? Do Listing, tá? Só essa separação aqui, só para você saber que tem como, é a mesma coisa entre essa concatenação de funções de Create Server e Listing, estão vendo nesse slide? E utilizando a mesma variável, você jogando o retorno do Create Server, pois é a mesma instância dele, né? É, para essa variável Server, usando aí a função do Listing, na porta 3.000, certo? Só para dar uma noção para vocês aí. E você viu que a diferença ali, que nós, então, atribuímos essa variável, né? Só para confirmar, só esse slide. E aí, eu quero mostrar para você que aquela função passada para o Create Server, o que aconteceu com ela? Então, lembrando dela aqui, ó, função do Create Server, tá certo? Function RequestResponse, tá vendo direto ali o que está acontecendo? Então, mas o que foi passado? Ela é uma função sem nome, né? E o que é essa função sem nome aqui, ó, estão vendo? Function RequestResponse e dentro dela o código, né? Então, isso é uma função anônima. E ela é muito importante no JavaScript, tá? Porque você pode criar funções assim rapidamente, sem instanciar nenhuma variável para isso. Pois ela irá ser executada unicamente naquele momento, certo? Você, na hora que você escreveu, ela é executada e morre, porque ela não tem nenhuma referência para uma variável. Isso é muito importante, tá? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso terminal. Primeiramente, como você viu, nós retornamos, é um texto, né? Agora, vamos retornar lá no terminal para fazer algo com HTML, né? Por quê? Nós estamos trabalhando com navegador. Então, eu quero que você faça esse código aqui, ó, no hellohttp.js, tá vendo? Tá? Então, vamos executar esse nosso arquivo aí, ó, porque eu estou passando o HTML agora, que é navegador lá. Vamos executar esse hellohttp lá no nosso terminal. Bom, então, eu desliguei o meu node anterior. Você tem que matar o seu processo, tá? Como de C, Ctrl, C, não sei como que é no Windows aí. E aí, vamos rodar, então, o node hellohtt, certo? Beleza? E aí, o que que ele vai fazer? Vai rodar um servidor lá para nós, no 3000, novamente. Porém, eu estou querendo enviar o quê, ó? No hellohttp, eu estou querendo enviar um HTML, certo? Então, ó, h1, vou colocar aqui, ó, h1, né? Então, eu vou convertir para o HTML aqui, ó. O que que vai acontecer? Deixa eu rodar novamente, para ele pegar o código novo. E vamos lá, ó. O que que aconteceu aqui, ó? Estão vendo? Ó, ele me retornou o HTML escrito. Mas como assim? Por que o HTML escrito, sendo que eu estou mandando o HTML lá do meu servidor? Hum, por que? Você sabe por que? Então, isso mesmo foi um fio, parabéns. Isso mesmo. Ó, o cabeçalho aqui, ó. Content Type Text Plane, né? O que que você vai fazer, então? Colocar Text HTML aí, ó. Aí sim, tiozão. Vai que voa. Opa, fiz merda. Vamos fazer um negócio aqui, ó. Tirar essas aspas duplas, né? Pois o nosso Style Guide é com aspas simples. Depois eu vou fazer uma aula, que vai ser uma aula adicional, para mostrar cada exemplo do nosso estilo de código. Tá? Que eu até já listei. Deixa eu mostrar aqui para você onde é que está o nosso CodeStyle. Então, olha aqui. Nosso CodeStyle, ele se encontra no nosso repositório do BIM Instagram, aqui na organização da Bisco.io. Aonde? Na pastinha apostila, módulo Node.js, ptbr e no arquivo CodeStyle, tá? Olha aí. Ó, tá bom? Eu ainda tenho que traduzir ele, porque ele é o quê? Ele é um fork do CodeStyle do Airbnb, mas eu estou escrevendo da nossa forma aí do meu código. E depois vai ter uma aula explicando certinho para vocês o padrão que nós vamos seguir de código. Vai ser diferente, com certeza absoluta, do padrão que vocês estão acostumados. E isso é ótimo para tirar vocês da zona de conforto, porque vocês, quando forem colaborar com o projeto dos outros, vão ter que seguir o CodeStyle dele, do projeto dele, e não o de vocês, né? Então, é bom vocês aprenderem diversas formas de código, né? Para se ambientarem com isso daí. Beleza? Então, vamos voltar lá para o nosso código. Então, você se ligou aqui o que a gente fez, né? Mudou o cabeçalho do Content Type. Vamos fazer o quê? Vamos desligar o antigo e vamos levantar de volta. Né? Agora, vamos lá. Vou pegar aqui. Localhost. E dessa vez, bim, bim. Tá lá agora com o H1, né? Beleza? Agora, entendeu? Deu certo. Então, quando você utiliza o quê? O nosso Create Server puro aqui, você tem que escrever todo o cabeçalho, né? Com o RightHead, por exemplo. Aí, ó, o status code 200. Então, se der merda, você dá um erro ali, 400 e pouco, pá. E depois, você tem um o quê? Um objeto, que é o header, é o cabeçalho, com campos e atributos ali. Você pode passar vários cabeçalhos aqui. Tá bom? E com o Response Re-End, no caso, você finaliza a conexão com o seu client. Por quê? Olha só. Eu vou comentar apenas essa linha. Vou rodar novamente o meu código. E olha o quê que vai acontecer. Ó. Tá vendo? Ó, ó. Ele vai dar timeout aqui. Por quê? Porque eu não fechei a conexão. Eu não tô enviando mais nada. Ele vai dar timeout se você não enviar nada durante X milissegundos, né? Entendeu? Então, é muito importante que quando você responder algo, você feche a conexão. A não ser que você esteja fazendo um API de streaming, por exemplo. Que eu posso depois dar um exemplo também, tá? Que é o tipo da API do Twitter que você pode deixar a conexão aberta e ele vai enviando os dados pra você sem usar socket, tá? Sem usar socket. Beleza? Então, ok, ok. Deixa eu voltar para o código normal, né? Rodar aqui agora. Vamos deixar suave na nave aqui o bagulho. Agora tá ok, certo? Beleza, galera. Então, veja só, né? Ali é só o slide que tava... Eu ia ficar muito cortando, mas a sequência do slide tá bem legal, explicando tudo que a gente fez ali, né? Que tinha dado uma merda, porque a gente mandou o quê? Texto em vez do HTML, por causa do cabeçalho, né? Então, corrigimos lá como texto HTML o cabeçalho da nossa resposta. Tá, tá aí, beleza? Então, você já aprendeu como você pode escrever HTML de uma vez ali no nosso servidorzinho simples, né? Bem simples. Mas, vamos lá. Agora, se nós fizermos um HTML no código, o mais correto é o quê? A gente ter um arquivo HTML para retornarmos para o nosso cliente. Beleza, isso é, né? Certo. Então, vamos lá. Eu quero que você crie agora um index.html nessa mesma pasta aí, tá? Bem simples, né? Um doctypezinho ali, HTML, Harry, Body, com H1. Só esse H1, ó. Bim, Instagram, HTML. Tá? Então, salva aí no seu index.html. Certo. E aí, o que você vai fazer? Eu quero que você crie um JavaScript chamado HelloHTML, né? Olha aí. E aí, o que vai acontecer? Coloca esse código aqui, onde nós estamos fazendo o quê? Um readfilesync. Só aqui, só. Tá? Então, só deixa vocês verem esse código aqui, ó. Ele só adicionou o quê? Estou lendo um arquivo, que é um index.html, E aí, depois, dono responde esse index.html, porque ele é uma string, tá? Aí, o que que acontece? Eu leio o index.html com esse fs, readfilesync, tá? Que depois o professor William vai ter uma aula só de filesystem, desse modo fs com ele, certo? E dessa vez, nós estamos usando, então, a função readfile, que ela é assíncrona, porém, utilizando a forma sincrona dela, já que nós temos esse sufixo sinc. Então, no JavaScript, no Node, desculpe, no Node, todas as funções que possuírem esse sufixo sinc, é porque elas são da forma sincrona, certo? Todas que não tiverem sinc, já são, por padrão, no Node.js, assíncrona, tá certo? Beleza, então, vamos lá para o código, vamos lá para o código. Bom, então, veja aqui, ó, no nosso código, nós estamos, então, lendo esse arquivo, index.html, aqui, ó, nessa variável index, e sim, vai ter como a punch, vai... Tá, então, nós estamos fazendo a requisição, importando o molo HTTP e o fs, né, certo? É, o que que está acontecendo aqui, então, eu leio ele, então, depois de terminar a leitura do readfilesync, que eu executo o meu servidor HTTP server, e aí, respondo ele no response.end, já finalizando a conexão. Então, vamos executar ele aqui, ó. É o Node.hello.html, né? Ó lá, então, beleza, na 3.000, vamos lá no nosso navegador. Tá aqui, e, ó lá, instagram.html, beleza? Então, ó, meu index.html tá aqui, na mesma pasta, certo? Então, foi bem simples, né, nós fazermos um servidor HTTP, um servidor web, que leia HTML e responda esses HTMLs, olha. E você percebeu que isso é HelloWord, no Node, pra nós isso é HelloWord, né? Não é rodar lá no terminal, não, por exemplo, e dar no console, não. Isso aqui, isso aqui não é HelloWord, não, velho. Isso aqui, o HelloWord do Node.js é um servidor web, né, velho? Não tem como. Opa, oi, dyslex. Certo? Bom, e com isso, né, então, nós aprendemos a criar um servidorzinho simples, o web, que vai ser a base das nossas futuras aplicações, certo? Isso aí é a base, esse create server que acabamos de fazer. Agora, nós vamos aprender um pouquinho melhor, como é que nós podemos trabalhar as rotas dentro desse nosso servidor. Então, agora, aqui nas nossas rotas, o que nós iríamos fazer, né? Primeira coisa, vamos fazer uma rotinha para que possamos acessar as informações da nossa API. Então, essa rota irá bater com o verbo get, então, na barra API, barra V1, certo? Como é que nós faremos isso, então? Então, antes de tudo, o que nós teremos que fazer? Vamos criar a resposta que o nosso servidor vai entregar para o nosso cliente. Então, nós vamos usar aqui o const, tá? Que é algo do ECMAScript 6, do ES6, porque nós não vamos mudar nisso. Se nós mudarmos, iremos mudar via programação ali, quando antes de copilarmos, executarmos o nosso código, que seja, tá certo? Então, por isso, vamos usar o const. Isso é muito legal, principalmente quando utilizamos, desculpa, linguagens funcionários. É isso, principalmente com Immutable Data, né? Mas tudo bem, isso aí é assunto para umas próximas aulas. E eu também tenho um curso de JS Funcional, quem quiser dar uma olhada, tem 5 aulas só, né? Dei uma pausada por causa do BIMIN, mas tem um conteúdo escrito bem maneiro, bem foda. Dá uma procurada ali, WebScore.io ou JavaScript Funcional, o que você vai achar, tá? Então, aqui no nosso const, JSON, o que eu estou fazendo? Retornando apenas, então, os dados da minha API, a versão dela, o nome da minha API. E quando ela foi criada, é uma função que é o date.nal, tá? Aí, depois, o que nós fazemos? Vamos adicionar no server.js, esse const, esse server.js, é esse código aqui, que você irá salvar agora na nossa pasta lá do Node.js que você estava fazendo, tá? Você pode até salvar com uma pastinha separada dentro da pasta Node.js, tá? Daquela workshop que a gente já explicou anteriormente. Então, perceba que estamos criando ali nosso quit server, normal, né? Normal, tá? É. Nós vamos usar como a first. E será o nosso esqueleto, tá? Aquele código. E agora, é só verificarmos qual a URL que o nosso cliente está enviando para nós, né? Antes disso, antes de irmos para o terminal, eu quero que você instale globalmente o pacote do Node.mon, tá? Por quê? Porque ele fica escutando os seus arquivos ali na sua pasta, que você está executando o Node.js. E aí, quando você modifica seu script em Node, ele derruba o servidor e levanta novamente, tá? Então, a gente vai precisar ficar fazendo manualmente para pôr, aí não. Então, instala aí. Depois eu vou explicar bem certinho. Esse I é de install, né? Eu devia ter deixado em install, mas tudo bem. É npm install-g Node.mon. É porque eu sou tão preguiçoso que eu posso usar o I, né? Vocês também. Beleza? Certo? Além disso, né? Eu quero que você instale uma extensão do Chrome. No Firefox eu não sei qual que é, foda-se. É o Postman, essa extensão, porque ela é muito foda, muito boa para nós testarmos nossa API. Nós vamos utilizar extensivamente durante o nosso curso, tá? Certo? Então, Postman, instala aí, faz favor, Fih. Vamos lá, então, para o código e executar agora o nosso server.js com esse Node.mon. Então, veja aqui, ó. Eu salvei esse meu arquivo server.js dentro da pasta routes, tá? E o que eu estou fazendo aqui? Pegando uma data aqui, só, bem simples, só para eu executar uma data bonitinha. Eu devia ter atualizado no slide, esqueci. Depois eu vou mostrar para vocês o que vem aqui. Aquele DateNow que está nos slides, ele vem com um timestamp, né? Deixa eu dar uma olhada se é o DateNow. É, isso aqui é um timestamp, tá? Depois vocês vão ver que vai ficar bonitinho esse retorno aqui. Que é a hora que ele foi retornado, essa execução, né? Do sucesso, tá? Com uma first aí, ó. E, então, eu estou fazendo o quê? Uma constante que é o módulo do HTTP, uma constante que é o meu sucesso e uma constante que é o meu error, tá? Vamos arrumar aqui. Então, aqui, vem para cá. Pronto, né? Então, eu tenho um retorno de sucesso e eu tenho um retorno de erro aqui. Beleza? E aí, o que eu estou fazendo aqui, ó, no meu servidor? Depois eu decriado, eu estou testando uma URL. Então, a URL que é requisitada no nosso servidor, ela vem nesse atributo aqui, ó, do request URL, certo? E aí, nós testamos essa URL, se ela é igual a barra API, barra V1. Sendo ela igual, eu entro no if e aí retorno com o ok, olha aqui. Com aquele status code de ok, 200. Então, eu fiz 200 aqui, enviando o cabeçalho, que é um JSON. Isso aqui, eu retorno é um JSON, não é um texto, não é nada. Só que, eu tenho que utilizar o string file sempre que eu for trabalhar com reswrite e resend, tá? No express, ele já faz uma conversão automática para nós e cabeçalho e vai ficar para a próxima aula, isso daí. Mas, aqui no reswrite, é o resend, ele só aceita string e buffer, tá? Então, nós vamos enviar um JSON aqui no reswrite como string. Porém, o nosso cabeçalho está falando que esse retorno está escrito, né, nesse corpo da resposta, é um JSON. Tá? Essa que é a ideia do negócio. E aqui no meu else, então, se eu não, é, ou seja, se não achar essa URL, eu entrar em qualquer outra URL existente, não existente no caso, eu vou dar o erro 400, na verdade é 404 aqui, ó, 404, né, porque é não encontrado, porque não tem essa URL. Ó, então eu vou colocar aqui, ó, não encontrado na verdade, né. Tá, então agora ficou susto, né, vamos rodar com o NodeMont, com o NodeMont. Ó, então eu tenho a pasta routes, que ela possui o meu arquivo server, tá? Então, eu vou rodar NodeMont, route, server, .js, e agora, ele rodando, nós vamos no localhost 3000, certo? Aqui, ó lá, localhost 3000, não encontrado. E aí, ó, o que que eu posso fazer aqui, então, ó, barra PI, barra V1, ó. Plim, plim, né? Ó que beleza, retornou certinho. Então, ó, depois de retornado certinho aqui, veja lá, ó, se nós não tivermos nada, né, aqui, ó, ele dá esse erro de acentuação. Como é que nós podemos resolver isso daí, então? É porque nossa resposta não tem qual é o tipo dela, o char 7. Para isso, nós apenas precisamos passar com ponto e vírgula, no mesmo, o content type, ele tem passado nesse cabeçalho do content type, o char 7, ó, o tf 8, tracinho 8, ó. O char 7 igual o tf tracinho 8, tá? Então, eu vou fazer o que, ó, vou derrubar aqui o NodeMont. Ah, ele tava rodando, desculpa, é o NodeMont. Não precisava ter derrubado. E aí, olha só, aí, ó, certinho, ou a acentuação, né, por causa, então, do quê? Do UTF 8. Fica a dica aí, ó, caso você demerge, você já sabe retornar corretamente aonde? Ali no seu servidor, né? Né, o pior é o bem burro, né, falar pra vocês fazerem o negócio no NodeMont, instalar e não roderem a porra do NodeMont aqui, ó. Bom, tá rodando o servidor, né, vamos rodar o NodeMont pra ver qual ele que é. Tá, então, vamos entrar aqui no meu aplicativo, no post, né, tá? O meu entra aqui na aba porque o meu é velho, onde vocês devem estar abrindo uma janela nova e deve ser muito mais bonitão que o meu, né? Se foda, eu já sou velho mesmo, não tô acostumado. Nós vamos fazer o quê, então? Uma API, um get, ó, em localhost 3000, sem nada aqui, ó, só no barra, né? Pô, filha, pô. Aí, ó, agora vamos dar um get. Ó lá, mensagem. Não encontrado. Mas vamos ver, ó, o status aqui, ó, 404, ó, not found. Olha que beleza, né? E se fizermos, barra pay, barra v1, e dermos esse get aqui, ó, olha aqui, ó, status, 200 ok, a motherfucker. E olha o return and mail aqui, ó, veio com o dia, mês, ano, né? Aquele velho conhecido do MySQL aí. Então, é a data convertida lá daquele nosso código, mais bonitinha, mais legível, né? No API. Mas se você quiser retornar o time step também, falar pro cara, ó, tá aí, foda-se, aí beleza, né, mano? O problema é dele aí, não tem, aí não é com nós. Tá certo? Principalmente pra esse campo, que é return and death. Então, é só futuro, só futuro, não tem nenhuma coisa passada, né? Tá? Só fica a dica aí. E esse é o post, mano, que nós utilizaremos na sequência do resto do nosso curso. Tá bom? E aí, então, né, a gente viu como fazer a requisição na nossa API com o get ali, um sucessinho maneiro, né? E a gente viu o erro também, né? Com 404, com o madinho, tá? Agora, como nós estamos trabalhando com rota, vamos aproveitar e fazer o quê? Um servidorzinho que entenda os valores que são passados pela URL, via query na URL, né? Então, a gente sabe, quando você manda por form os valores, ele vai mandar lá na URL e você vê todos os campinhos com formato padrão, né? Que é o quê? Que é variável igual o valor dela separado por e comercial. Então, a gente vai ver como fica isso no nosso código aqui, ó. Tá? Pegando agora, utilizando esse módulo URL, para quê? Para que possamos parcear as variáveis dele, aqui é onde, né? Nessa variável, o var, result, estamos recebendo, então, o quê? O request URL, lembram lá do nosso código anterior, então, o hack URL aqui, está sendo parciado, para quê? Pegar os dados e olha onde ele está, nesse objeto de result, aonde eu estou fazendo um for aqui embaixo, né? Então, eu estou fazendo um for nesse array dos valores. Como é que fica esse código, então, rodando lá no nosso terminal? Então, veja bem aqui, ó. Vamos rodar o hello query string, que é o meu servidor, certo? Tá rodando, beleza? Agora, vamos a onde? Aqui no meu local host, fazer o quê? Barra, teste, vai aparecer o quê? Query string, e aí, o que eu tenho que fazer? Passar os valores para essa URL, lembram? Que eu falei com o interrogação, aí vem o nome da variável, name igual a, aí é só o valor aqui, ó, suíça. Olha lá, tá vendo? Né? Então, é só passar aqui, ó, e. Teacher igual a tu. Olha lá que beleza. Entendeu? Olha que beleza, dura, né? Bem fácil de fazer, então, aqui, vamos ver, ó, nosso código. Fazer ele receber a URL, né? Com esse result. Toda a requisição, toda a requisição, eu estou retornando como HTML, Passando esse nosso body, aqui, ó, com H1, o nosso título, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, um H2, e fazer o quê? Opa! Vamos fazer a mesma coisa, é, só adicionando um outro title, né? Um outro título aqui, que será qual? Pimin. Só para vermos a modificação no nosso código, né? Não renuncia. Eu esqueci que eu não estava no NodeMod, foi mal. Olha lá. Pimin, FireString, e continua aqui de Buenas, né? Olha que beleza. Tá certo? Muito simples, então, o que que nós fizemos? Que o meu result.query, então, ela é um array, certo? Eu posso até fazer o quê? Colocar um console.log aqui, ó, só para mostrar o que acontece, né? No nosso result.query, né? Então, o que que nós temos nessa, nesse array? Para você entender o que ele está fazendo aqui, então, no nosso hello.queryString, correto? Isso, o NodeMod, né? Está rodando lá no localhost, 3.000. Aqui, né? Olha lá. Então, belezinha. Vamos ver aqui. Olha só, então, o que que ele veio? Ele mandou duas requisições. Depois eu vou falar isso melhor, tá? Depois eu vou comentar sobre essa segunda requisição. Por enquanto, ó, veja que eu estou enviando o quê? Um objeto, certo? Então, o meu queryString aqui, ele, na verdade, está parciando, transformando em objeto isso aqui, certo? Então, o meu result, ele é um objeto graças a ser o url parse, correto? Então, e aí, o que que eu faço na minha query, ó? Eu faço um for, né? Então, eu estou iterando nela para pegar o valor que eu envio, por quê? Por onde? Desculpa. Por get, né, ó? Então, é depois dessa interrogação que você está enviando esses dados aqui, ó. Tá certo? Então, só para a gente entender isso, porque agora essa é a base para a gente poder fazer outras requisições, etc. E vai ser o seguinte, galera, como essa aula ia ficar muito grande, porque ainda tem mais a parte de requisição de get, de request, que eu vou mostrar. Então, eu resolvi dar uma quebradinha nela agora e colocar esse material para a terceira aula, tá bom? Senão, ia ficar muito pesado já essa aula e aí a gente consegue espalhar um pouquinho melhor esses conteúdos aí, né? Ainda mais que eu vou ter que viajar agora, então, eu já vou agilizando para a gente não ficar muito atrasado no nosso material. Beleza, galera? Então, valeu, hein? Aí, vamos para onde? Vamos ver o nosso exercício. Então, galera, vamos aqui para finalizar a nossa segunda aula do Node.js, para o nosso exercício, né? O que nós temos, então? Vamos lá? Primeiro, quais são os quatro verbos que utilizamos para o CRUD? Para que foram inventados os status codes? Deu o exemplo de um código por grupo daqueles que a gente viu e uma imagenzinha dele do status ali do gatinho, né? Explique o que é cada parâmetro da função recebida no CREATE SERVER, certo? E o que serve, o que é e para que serve a QUERY STRING e para finalizar, então, escreva lá no nosso server JS o quê? Uma forma de a gente entregar quatro rotas diferentes no JSON, tá? Então, quais são essas rotas? Então, olha lá, eu quero que você faça, ele utilizar quatro rotas, então, ó, barra PI, barra Pokémon, barra CREATE, READ, UPDATE e DELETE, né? Que é o nosso CRUDE, e sem utilizar IFs, tá? Sem IFs, ok? Proibido IFs, beleza? Então, esse é o exercício da nossa aula 2 do Node.js. Até a próxima aula! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri